Oi turma, tudo certinho? Muito bem-vindos a mais uma rapidíssima. E a dúvida é a seguinte, eu recebo uma pensão, seja homem ou mulher. Se é a mulher que paga a pensão para o marido, ou se o marido paga a pensão para a mulher, para o filho dele, no caso, possa ser um, dois, três, independente de quantidade de filhos, ele pode receber ou ela pode receber o Bolsa Família, sendo que esse pagamento de pensão alimentícia, ela já é descontado em folha ou através da justiça ou não. É sobre isso que a gente vai esclarecer para vocês, porque tem muitas mães que estão perdendo o seu benefício e estão super preocupadas, tá? Então a gente acaba falando sobre o marido também, porque se o homem cuida do seu filho, é óbvio que ele entrando na justiça também, ele tem o direito de receber pela Constituição Nacional, ele tem sim o direito de receber uma pensão da sua esposa ou ex-esposa, no caso, tá? Assim, vice e veste. Então, tanto homem quanto mulher vai servir para os dois. Mas antes de começar, eu te convido a deixar sua opinião sobre esse assunto, que é muito importante aqui para a gente. E se aconteceu algo semelhante, ou você conhece alguém da mesma maneira, natureza que está acontecendo, por gentileza, comenta aqui com a gente, para a gente poder bater um papo, tá? E antes de tudo, eu já peço a ti que deixe aquele like para estar fortalecendo aqui esse canal, beleza? A gente recebeu uma escrita que ela acabou citando o seguinte, ó. Se a mãe da criança é jovem, se a mãe da criança, no caso aqui, ou mãe ou pai é jovem, tem filhos e recebe pensão alimentícia dos filhos, se forem separados do marido, e se a pensão for descontada em folha de pagamento, descontada diretamente dentro da empresa, do pai da criança, aí é a mais motivos para o governo detectar e cancelar o benefício de quem recebe o Auxílio Brasil, tá? No caso, Bolsa Família. Não pode receber a pensão. Vice-versa, no caso, a opinião dessa escrita, é isso que a gente vai explicar no caso. Ela pode receber ou recebe um ou recebe outro, no caso, né? Mas, bom, gente, olha só. Por lei, é direito sim estar recebendo o Bolsa Família. Isso não impede o fato de estar recebendo uma pensão alimentícia, pode sim receber. Mas a pensão, mesmo ela sendo descontada na folha de pagamentos, o que vai determinar que ela receba ou não, ela pode ter 18 anos, 19, 20, independente de idade, ela mais tem direito, por quê? Porque quando recebe a pensão, ela prova que ela vive com a pensão. Então, isso já caracteriza para o governo que ela é uma pessoa que mais precisa. Isso é para o governo, não é a opinião do Silvas, tá? Então, ela tem mais necessidade porque já sabe e tem certeza que está separado e tem o desconto. Olha só, o que estava acontecendo, a gente já trouxe esse vídeo aqui para vocês, o que estava acontecendo. Muitas mães, infelizmente, não é todas, nem todos, que estão, nesse momento, se separando, causando uma separação imediata, irrepentina. E, nesse momento, começam a fazer pedidos do benefício. E isso também pode ser configurado uma fraude para o governo. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo. Hoje, tem Silvas com a esposa dele e, nesse momento, tem dois filhos, tá? Então, dois filhos. Nesse momento, agora, eu me separo de minha esposa, ela vai receber ali o Bolsa Família e eu vou fazer o outro pedido. Então, o governo vê isso como uma falsificação. E aí, começa a fazer uma investigação mais pente fino, tá? Então, a mulher ou o homem que já está separado, que já recebe a pensão, então, que ela não se separou nesse momento, isso não sou eu, gente. Pelo amor de Deus, é o governo. Então, o governo vê essa pessoa, esse ser humano que está precisando da pensão, que teve que, principalmente, aqueles que teve que entrar na justiça para estar recebendo, então, vê com maior necessidade, porque está criando seu filho e está recebendo ajuda. Então, ela já tem ali uma prova de que ela está recebendo ajuda, um pagamento, na verdade, que o pai, ele dá ao filho. E aí, vai entrar renda per capita. Se o pai recebe um determinado valor e dá X de pensão para dois, três, quatro, cinco filhos, ou ele tem mais filhos na rua, então, isso, ele acaba diminuindo a pensão. E aí, a probabilidade dessa mãe receber o Bolsa Família é maior, diferente dos unipessoais para o governo. Então, a prioridade hoje se torna mãe solo, principalmente, se recebe já alguma ajuda, seja do governo, ou alguma ajuda que ela receba comprovada, como a pensão alimentícia. Então, a facilidade para essas mães, para esse grupo de mãe e pai, é maior do que para um unipessoal que acabou de se separar, tá? Eu estou citando o pai, porque hoje, se o pai, ele vai morar sozinho e leva seus filhos, a mãe tem a mesma obrigação, tá? Então, a lei é essa e acaba tendo um favorecimento nessa situação, ok? Então, eu espero aqui ter esclarecido e, no momento que você for no CRAS, caso seja convocado para fazer a sua averiguação, ou uma análise, ou um recadastramento, você tem que comunicar que você recebe uma pensão, pois vai ser retirado a renda per capita, em cima também desse dinheiro que recebe, e a facilidade para estar recebendo é maior, ok, gente? Então, eu espero aqui ter te ajudado, ter esclarecido. Se teve dúvida ainda assim, deixe nos comentários abaixo, que será um enorme prazer poder responder todos vocês. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e valeu!